O casal mais apaixonado do cinema está de volta. Fábio! Freia! Faço três anos de casamento. Três anos de casamento quer dar um sono da porra. Meu Deus, a fuga mais que irmão... Você tá falando de futebol? Fábio, eu quero me separar de você. Não, ela tá tocando o telefone. Minha avó morreu. Como é que pode, filha? Meu avô comprou as passagens pra pegar o velório lá em Portugal e tem que sair agora. Como assim? Não. Como é que um troço desse não cai? Pensa disso, isso é cientificamente errado. Avião-freira ali? Isso não é bom, senão em avião-freira... Aí é Portugal! Cheguei! Prepare-se para uma linda história de amor. Puta, véi! Como é bom estar casado. Maravilhoso! Nossa senhora! Eu vou falar que o tempo só melhora. É impressionante. É casar pra tua vida entrar num outro lugar. Num lugar perfeito para se apaixonar... Fecha esta. Esta aqui em cima e agora... Meu Deus! Oi, minha... Fábio, távamos aqui ajudando com as tetas. Da vaca, da vaca. ...queio de paz e harmonia. Você vai continuar ignorando nossa crise, né? E com pessoas muito acolhedoras. Eu vou comer esse velho e eu vou herdar aquela vinícola. Você acha que não vai, que você está triste? Pode confiar em mim. Que o Fábio te ama, né, Mia? Ele volta fácil. Nesta hora, ele deve estar lá em Lisboa com uma mulher. Românticos. Que o tempo não nos separe jamais. Corajosos. Ô, lobo! Meu Deus! Sem ela! Sensíveis. Vamos escolher um destes companheirinhos aqui para ser a nossa boa refeição de hoje. Você não assistiu, Baby? Você não se afeiçou por os três porquinhos. Indomáveis. Isso aqui é o Beto Carreiro brasileiro. Na Califórnia, você é cavalo? Não! Ah! Puxa! É coisa que puxa! Meu Deus, matei a Mia. Meu passado me condena 2. Você está bem? Choro, por Deus, que eu vou te matar. Está reclamando? Está ótimo. Breve nos cinemas.